Bom pessoal, tô aqui na festa de Santa Luzia 2019, tô aqui com o ator da Globo, o cara é muito bom, trabalha na Record O cara, só chamar que ele vai, me fala aí desse sucesso que você faz na telinha E a gente, claro, aqui é do Rio Grande do Norte, a gente lhe acompanha Me fala desse sucesso que você representa muito bem, o Rio Grande do Norte, Jair Rapaz, é um prazer estar aqui na nossa região, né? Depois de alguns sucessos e algumas novelas que eu participei, já fiz 17 novelas pela Rede Globo e 5 novelas pela Rede Record E alguns filmes também, algumas participações, e estou aqui agora de folga e vim aqui curtir essa terrinha maravilhosa que é o nosso sertão aqui, né? E contar que em janeiro começam as gravações da nova novela, Nos Tempos do Imperador, novela das 6 da Rede Globo, que vai ser sucesso também Me fala uma coisa, você sempre lembra aqui do nosso Rio Grande do Norte? E eu sempre lembro da nossa terrinha, né? Porque a gente nunca pode esquecer das nossas origens Porque eu acho que isso aqui é tudo Qual é o sonho que você tem hoje, Jair? O sonho que eu tenho hoje é de vir para o meu sertão, produzir aqui cinema E mostrar que aqui no nosso sertão também tem pessoas talentosas, assim como eu e muitos por aqui Festa de Santa Luzia 2019